Música Salve rapaziada do Tranquilo com vocês Neste planeta mundial, deste mundo muito planetário Aqui nesta Califórnia nossa de cada dia Tô aqui com o parça Pedro Atala Fala parça tranquilão Bem vindo aqui ao Pras Cabeças Diretamente de San Diego na Califórnia E eu tô com o Pedro aqui Que foi um cara que uma galera pediu pra me trazer E eu já tinha te visto no Instagram algumas vezes Porque quem sabe, você mora em San Diego Eu não sei se, de repente um conhece o outro Aí passa, não sei, eu já tinha visto por ali E eu vi cara, que você anda bem de skate, tá ligado? Mas a gente tá aqui pra falar de tudo isso Mas o principal é tatuagem E cara, eu vi que você tem uma mão muito boa pra tatuagem Então, vamos aqui, o Pedro é tatuador E eu quero saber de você como que é ser tatuador na Califórnia Mas antes de qualquer coisa, obviamente Eu quero saber de onde você vem Quais são as suas influências O porquê da Califórnia E como que você entrou nesse mundo da tatuagem Então, cara É uma longa história, né? É engraçado eu ter virado tatuador Porque quando eu vim pra Califórnia Esse nunca, não foi, não era o foco Totalmente Eu vim pra cá pra andar de skate Eu sempre andei de skate desde criança E sempre foi uma paixão E essa parada de, pô, você assistiu sempre os vídeos Pô, da Califórnia E todo o skate começou na Califórnia E todas as pistas são na Califórnia E todas as marcas são na Califórnia A cena é aqui, né? A meca do skate Principalmente San Diego Que é aqui onde a gente tá, né? É literalmente a meca do skate mundial É aqui Então eu falei, pô, vou lá pra Califórnia E vou ver qual que é daquelas pistas de skate E vou andar de skate Cara, a Califórnia é o lugar do skate Você quer andar de skate, você quer ver umas pistas da hora É Califórnia que você tem que ir, não tem jeito Aí cheguei aqui Fiquei, pô, deslumbradasso com essa parada do skate e tal Eu também surfo, pego onda Então, pô, era um lugar onde eu tava ali Que eu conseguiria fazer minha vida Eu vi várias oportunidades surgindo na minha frente E era um, pô, um lugar onde eu posso levar o lifestyle que eu quero Que eu gosto Que eu posso andar de skate Posso surfar de manhã, andar de skate à tarde Um leque de possibilidades muito maior Do que estando ali em São Paulo Que é de onde eu sou E eu vi que no seu Eu tô falando porque, cara Eu te conheci primeiro pelo Instagram Porque uma galera veio pedir Pra trazer você e tal Eu falei, pô, quero saber quem que é o cara E aí eu comecei a ir mais a fundo no seu Instagram ali E por isso nós temos bastante seguidor também, tá ligado? Uma galera te segue E eu vi que você anda muito bem de skate Eu vi que, cara, pô, você surfa bem Mas você tem um estilo bem Califórnia, tá ligado? Porque, cara, eu vi ali, tatuagem, surf, skate, tá ligado? E o lifestyle que você leva é bem o lifestyle californiano, tá ligado? Sim E tipo, isso é uma coisa legal Mas eu quero saber como que você entrou nesse mundo da tatuagem, tá ligado? Como que, tipo, quem te levou pra esse mundo da tatuagem? O que te influenciou, tá ligado? Então, a arte sempre foi uma parada muito presente na minha vida, né? Minha mãe, ela é artista Meu pai também sempre fez arte Ele cozinha Então, é como se fosse uma arte também E ele sempre teve muitas tatuagens Ele foi forrado de tatu Então, tatuagem sempre foi uma coisa muito normal, assim Eu vi minha vida inteira Eu cresci, meu pai era inteiro tatuado já E eu sempre achei legal Quando eu tinha 15 anos Eu falei, quero fazer uma tatuagem Enchi o saco dele Fiz a primeira tatuagem E daí começou Sempre gostei muito de arte, de tatu Mas até então eu nunca tinha pensado em começar realmente a tatuar Eu comecei a tatuar faz nem muito tempo Faz um ano agora Vou fazer um ano esse mês, inclusive E... Enfim, eu sempre gostei de fazer arte Eu fazia faculdade de gráfico e design Acabei de me formar E... Então eu passava muito tempo fazendo arte no computador E tipo, sei lá Eu gostava, mas eu sentia que essa não era A coisa que eu tinha que fazer Que eu gostava mesmo Eu gostava mais de fazer uma coisa, pô Hands on, sabe Tipo, botar a mão e fazer a parada acontecer mesmo E ter uma parada concreta Não uma file de computador Que pode se perder aí E acabou, sabe Então... Pô, comecei a desenhar Faço grafite Várias paradas nesse style E até que então O Lucas Que é meu ex-roommate Ele tinha uma máquina de tatu Um kitzinho de tatu bem barato Assim, que ele pagou Sei lá 80 dólares Vinha quatro máquinas Uma parada bem china Assim, bem tosse Eu tenho uma dessa Depois eu vou te contar uma história Exato Aí ele surgiu com uma dessa lá em casa E aí ele falava pra mim Ele falava Pô, velho Olha os desenhos que você faz Você desenha pra caralho Por que você não tatua? Eu falava Não, velho Tatuar deve ser foda Tipo, pô Fazer uma parada que vai ficar em alguém Pra sempre, se eu cagar Vai ser uma bosta Móa responsa Móa responsa Eu falava Não, tipo Sei lá Tatu ele Não, velho Você tem que fazer Treina aí E tal Ele pegou Montou a máquina Toda lá na minha frente Me ensinou a montar a máquina Eu só não sabia nada A respeito Que jeito bom de começar Aí ele pegou Tinha um padzinho de silicone Assim, que veio junto com esse kit E esse padzinho Pra você treinar nele, teoricamente Ele botou o padzinho E falou Desenha aí Eu tava sem casa Sem fazer nada Passei o dia inteiro Desenhando no pad Chegou no fim do dia Eu falei Beleza Agora eu quero tatuar alguém Aí comecei a ligar Com meus amigos Falei E aí Vamos tatuar Vamos tatuar Vamos tatuar Aí Não demorou muito Ele já falou Vamos Aí foi o seguinte Ele falou lá Falei Irado Vou tatuar Aí no que eu fiz A primeira linha Eu falei Velho Fudeu Não tem nada a ver Com aquela parada de silicone Que eu tava tatuando Tatuar na pele É outra história Tipo E aí comecei Pô A primeira tatuagem Nem ficou tão ruim assim Já Qual foi a primeira tatuagem Que você fez? Pô Foi um cogumelozinho Assim Bem simples Tá uma parada Você tem que lembrar Pro resto da sua vida A primeira tatuagem Que você fez Foi um cogumelo Com certeza Colocar o microfone Um pouco mais perto de você Aqui ó E Cara Vou te contar uma história Meio rápida Certo? Eu peguei Eu tava em casa De bobeira E aí eu tinha uma agulha Normal Uma agulha em casa E aí eu comecei a assistir Uns vídeos na internet Tipo Dos Pokkenpick Tá ligado? Você pega a agulha Pega a tinta E começa a se Picar Aí eu comecei Aí eu comecei a picar Comecei Aí eu fiz o risco inteiro Aí eu me empolguei Cara Eu entrei no Ebay E comprei a máquina Brother Tatuei meu joelho inteiro Tatuei meu pé Tatuei o outro joelho inteiro E tatuei até aqui É a maior cagada que eu fiz Tipo assim Eu gosto da tatuagem Tipo Depois eu Um amigo meu Que é tatuador O Siri Não sei se você conheceu o Siri Pode querer eu conheci ele Tipo Ele arrumou as minhas tatuagens Mas velho Quando eu cheguei Eu cheguei em casa Eu tava em casa Meu Eu tava Eu coloquei o decalque Da Da flor E cara Não ficou terrível Tá ligado? Você vê Não ficou terrível Não ficou terrível Mas eu nem treinei Eu tava lá Tipo de bobeira Eu falava Vou tatuar o joelho É de boa Tá ligado? Meu Tatuar o joelho Você mesmo se tatuando E o decalque saiu Sorte que eu tinha um amigo meu Que tava comigo ali Começou a fazer pra mim a parada Falei meu Coisa de retardado Nunca mais faço isso É Isso é foda Eu passei muito perrênico Isso no começo assim De decalque Não tinha o material apropriado Só passava o desodorante Colava o decalque Chegando na metade da tatu Não tem mais decalque O resto do desenho Tem que sair tudo na Tem a técnica Eu não sei qual que é a técnica É foda Mas me fala uma coisa E você acha que Por você ser brasileiro Você já tá tatuando Profissionalmente Você já consegue Tipo Chega uns gringos Você pra tatuar Ou é só brasileirado Por enquanto? Então cara Eu Foi muito bom Deixar o play A lot of my favour Porque tipo Eu conheço muita gente Tá ligado? Eu conheço muita gente Do skate Do surf Então tipo Eu conheço vários gringos Acabei ficando bem amigo De vários gringos Por causa do skate Que eram as pessoas Que eu tava ali Andando de skate todo dia Então foi uma parada Que abrangeu muito assim As pessoas que eu conheço As conexões Então pô Quando eu comecei a tatuar Eu comecei a contar pra geral Fazer Pô Tô fazendo tatuagem E tal Vamos aí Vamos fazer uma tatuagem E aí tipo Pô Fazendo de graça Em casa E aí foi indo Eu fui melhorando Cheguei num ponto Que eu falei Pô Beleza Agora já tatuei Mó galera de graça Já gastei Mó dinheiro Com um monte de material Falei Pô Acho que agora Eu já sei o que eu tô fazendo Acho que eu posso começar A cobrar Aí nisso Eu fui pro Brasil Também E aí Tem um grande amigo meu Foi o cara Que fez a minha primeira tatuagem Foi o cara Que tatua meu pai Que é o Gega E ele é Pô Tatuador há 20 anos E aí Pô Ele me passou Uma outra visão da parada Quando eu fui pra lá Realmente me ensinou Todo A parte profissional A parte profissional da parada Como é feito E Isso melhorou muito E daí eu voltei pra cá E continuei Cara Então esse ano Isso foi Tipo No ano passado Assim Dezembro do ano passado Então esse ano Tipo Eu foquei nisso E eu vim tatuando Mó galera E tipo Parece que Cada vez tem mais Parece um Eu até brinco Eu falo que é um vírus Tá ligado Você faz uma É assim uma Conta pra um amigo Vai lá Daqui uma semana Que conta pra dois amigos Que vão lá Não sei E aí vai expandindo Então Tipo Aí nos últimos meses Aí eu vim fazendo Bastante tatu Que irado É legal que eu acho Que é engraçado Eu Cara Eu comecei a tatuar Eu tinha 18 anos Então faz 20 anos Que eu tatuo E cara Eu sou bem forrado De tatuar Por isso que eu queria Trazer um tatuador Aqui brasileiro Mas eu queria trazer Um tatuador brasileiro Que tivesse meio que Iniciando na carreira Porque eu queria saber Porque eu sempre tive A curiosidade De saber como que é o início De um tatuador Tá ligado? E o início de um tatuador Na Califórnia É completamente diferente De um brasileiro Porque aqui você tem acesso Ao melhor equipamento Tá ligado? Tipo A pele é a mesma De qualquer pessoa Tá ligado? Tipo Independente se é aqui Ou lá na Coreia Você vai tatuar a galera Tipo Igual Sim Tá ligado? E me diz uma coisa Em relação ao equipamento Tá ligado? Você tem Você acha que o acesso Que você tem aqui Ao equipamento Realmente É muito diferente Do que a galera Tem acesso no Brasil? Cara Eu acho que é diferente sim Mas Em termos Porque aqui Não tem uma loja Você pode ir assim Em uma tattoo supply Por exemplo No Brasil Você vai lá em São Paulo Na Gareia do Rock Tem 20 lojas de tattoo Que você pode olhar Todas as máquinas E perguntar Tudo o que você quiser Pra pessoa Aqui não tem muito isso Aqui tem tipo As lojas são online Então assim Elas tem produto Muito melhor Sim Só que você não Tipo É diferente Você não vê na sua mão ali E tem alguém Cara a cara Pra perguntar E tirar as dúvidas Sabe? Eu passei muito por isso Tipo De ficar ali Researching Researching O material E falar Pô Beleza Todos esses A galera fala bem Todos esses Teoricamente são bons Mas tipo Você vê na sua mão É outra coisa Esse é o grande problema Que tá acontecendo aqui Em relação a isso Em relação a tudo Porque você acaba comprando Coisa online Que você nem sabe Que você tá comprando Às vezes Exato Agora eu fui pro Brasil Faz uns 3 meses Não sei quando a galera Estiver assistindo isso aqui Mas eu fui pro Brasil Faz uns 3 meses Se isso aqui for em 2059 Então não faz 3 meses Que eu fui pro Brasil Mas eu tatuei no Brasil Fiz uma tatuagem Tipo Eu e meu irmão Tinha uma fratelli Tipo uma palavra italiana Irmãos E uma pranchinha de surf E aí eu tava conversando Com essa tatuadora Que meu Uma mina Ela fez Fez umas tatuagens De mim Quando ela tinha 17 anos E hoje em dia Ela é tatuadora Do Marcelo D2 Tatua uma galera Tipo conhecida E ela me falou Uma história Que agora no Brasil Tá rolando um monopólio Gigantesco Em relação a Aos produtos Tipo assim Você só pode comprar Material Eu não tenho certeza Galera Eu não sou especialista Em tatuagem Se eu tiver falando besteira Não me xinga depois Tá ligado Mas tipo Ela me contou Que tá rolando um monopólio Gigantesco no Brasil Que você não consegue mais Comprar Parada gringa Tá ligado Tipo a tinta Tem que ser de uma Marca específica Lá do Brasil Tá ligado E tem que ser De alguém que faz a venda Tá ligado Então tipo Acho que isso é uma coisa Que deve atrapalhar muito A galera que tatuando no Brasil E acho que aqui Você tem o acesso A bastante coisa diferente De outras marcas Também né Claro Com certeza E Cara me fala uma coisa E com esse lifestyle Californiano Que você vive aqui Além da tatuagem O que mais Tipo Qual é a sua Perspectiva de vida aqui Tá ligado É com tatuagem Ou tipo De repente tem outras coisas Que você pretende seguir aqui Cara Perspectiva é a tatuagem Eu também Como te falei Eu me formei em graphic design E marketing Mas Eu tô focando 100% na tatuagem Hoje em dia E eu quero viver disso É cara Deve ser meu Assim É uma parada assim Eu era moleque Eu queria ser skatista profissional Só que aí Eu fui crescendo E eu vi que tipo Pô É muito difícil Ser skatista profissional E você realmente Fazer um dinheiro E viver bem Disso Mas eu ainda Tipo Eu realizei isso Falei o que Eu não vou ser skatista profissional Porque Eu não vou viver do jeito Que eu quero Fazendo só isso Então eu vou ter que fazer Alguma outra coisa E aí tipo Cara O lifestyle Ainda É o que Prevalece Era o que eu queria Tá ligado Era eu poder Trabalhar Poder andar de skate Poder Pô Aqui na Calif Eu acordo de manhã Eu vou ver as ondas Primeira coisa Aí se o mar tiver bom Eu vou surfar Se não tiver Aí eu vou fazer outra coisa Vai pra pista de skate E aí a tarde tem tatu Tá ligado Então é meio assim Tipo Pô É um lugar que eu consigo Conxiliar as paradas Que eu gosto E fazer tudo Se eu estivesse morando Em São Paulo Eu não ia poder acordar De manhã Surfar E depois tatuar à tarde E qual é a frequência Que você tatua Sempre tem alguém Cara Sempre tem alguém Eu tenho tatuado Assim em média Três por semana Assim Pô Às vezes tem semana Mais busy Que eu tatuo cinco E tem semana Que às vezes Dá uma caidinha Mas Uma média Assim em umas três por semana Eu vi que você tem um estilo Você é tipo Shading Tá ligado Preto e branco Mas você faz colorida também Ou é tipo Você vai só nesse estilo Cara Eu fiz poucas coloridas Eu gosto mais de tatu preto e branco Assim Eu pessoalmente Todas as minhas tatuções São Só preto e sombra E detalhezinho de branco Assim Os highlights E Cara Isso é o estilo que eu gosto mais Então é o estilo que eu decidi seguir Porém Eu acho que assim Eu tô começando E eu sou novo Então eu não quero me limitar a nada Então se você chegar lá pra mim e falar Pô Quero fazer uma tatuagem colorida Vamos pintar meu braço inteiro de colorido Eu vou falar Pô Vamos Sabe Mesmo Mas Tipo Eu não quero me limitar Sabe Qualquer estilo que As pessoas chegam e falam Pô Vamos fazer isso aqui É uma parada diferente Que eu nunca fiz Que eu acho meio assim Eu falo Pô Beleza É um desafio Vamos lá É um aprendizado E você acha que um tatuador consegue Assim Você conseguiria viver da tatuagem aqui? Sim Totalmente Eu acho que o mercado da tatuagem Tem muitas oportunidades Eu acho que aqui a galera da Califa É bem tatuada Até mais que no Brasil Assim Você vê o pessoal na Rucô Assim Todo mundo tem tatuagem Acho que hoje até Hoje em dia A minoria Quem não tem Falar com ela Não tem nenhuma tatuagem E Você já sentiu Que nem Eu digo assim Cara Eu tenho muita tatuagem Tá ligado? Então tipo Eu É até engraçado dizer isso Mas eu nunca sofri Nenhum preconceito Por ter tatuagem na minha vida Tá ligado? No Brasil Quando eu vim do Brasil pra cá Eu já tinha as duas pernas fechadas E eu tinha as duas manguinhas Não tinha um antebraço ainda Tá ligado? Obviamente Tipo Eu andava no metrô Tá ligado? A galera ficava olhando Tá ligado? Tipo Uma tiazinha uma vez perguntou Tipo Foi acidente Por que acidente? Ah Perna mecânica Tá ligado? Tipo Não tia É tatuagem Tá ligado? Tipo De vez em quando você escuta Umas paradinhas assim Sim Mas Aqui não tem essa né Aqui não tem essa Aqui tipo Eu tô na televisão Apareço na televisão De vez em quando ali Com tatuagem E no início Eu até pensei Falei Puta é foda Eu trancava Tá ligado? Colocava Mangã comprida pra tudo Tá ligado? Eu falei Ah quer saber Vou começar Meter o pé Tá ligado? E tipo A galera viu Que eu tinha uma manha E tal Até na televisão Apareço Com o microfonezinho Da emissora Com cheio de tatuagem Tipo Eu não sei se no Brasil Seria Se tem Se tá mudando É que a cultura da tatuagem Mudou muito É Eu acho que mudou muito E tá mudando ainda E eu acho que vai ficar Cada vez mais normal Porque cada vez Mais gente tem tatuagem É verdade E tipo Pô Mas aqui realmente Eu acho que No Brasil Você vê menos pessoas Trabalhando Mostrando a tatuagem Aqui você vai Em qualquer lugar Basicamente tem alguém Ali que trabalha E tá mostrando a tatuagem E tipo Isso não é um problema Hoje em dia Mas não é tipo Eu acho que na Califórnia Nunca deve ter sido também Tá ligado? A gente se acompanha A galera das antigas Das bandas Tudo tatuado Tá ligado? Sim Acho irado Então cara Eu vou fazer um pequeno break Aqui muito rápido Pra dar aquela reiniciada Na câmera Pra fazer aquela propaganda Comercial Que não é Propaganda comercial nenhuma Eu só tô inventando história Só pra dar aquela reiniciada Na câmera E quando a gente voltar Eu quero saber Desse lance Quero saber O que os seus pais Acharam de você Virar tatuador Tá ligado? Quero escutar Mas isso aí Seu pai sendo todo tatuado E eu quero escutar Como que ia crescer Com o pai todo tatuado Porque eu vou saber Como que a minha filha Vai crescer Mas a gente vai trocar Uma ideia rapidinho Então vamos dar Um breakzinho De 5 segundos A gente já volta aí Bom rapazes Estamos de volta aqui Com o Pedro Atala Tatuador De São Paulo Só que agora É uma parte muito importante Porque eu quero saber Como que é crescer Com o pai todo tatuado Porque cara Eu sou tatuado Eu quero saber Como que a minha filha Vai se sentir Eu espero que ela Não faça tatuagens Porque ela é muito linda Não que mulher fica feia Não, fica linda também Mas é porque a mãe dela Não vai gostar A mãe dela já falou pra mim Que eu tenho que sempre falar Que não pode tatuar Se ela quiser tatuar A mãe dela não fala português Filha pode tatuar Fecha o braço Tá de boa E eu só tinha que falar Porque né Vai que a mãe dela Vê isso aí Mas então velho E outra coisa Uma coisa que eu quero saber Como que foi pros seus pais Saberem que você Tá entrando nesse mundo Da tatuagem Que você quer ser tatuador Que você já é um tatuador Na verdade Tipo eles aceitaram Tipo te dão apoio Como que é esse esquema Cara eles aceitaram legal E eles sempre me apoiaram Meu pai achou o máximo Desde o começo Como eu falei Ele já também Todo tatuado Ele viu que eu fiz A primeira tatuagem Ele falou Nossa eu não acredito Fala que da hora Ele falou Quero uma Ele já falou Não quero uma Não importa Se for ruim Ou se for boa Eu quero Aí a primeira oportunidade Que ele teve Assim que a gente se viu Ele já falou Vai E aí ainda Pô escolheu A barriga Aqui ó Um lugar muito difícil De tatuar Tá ligado Um lugar que eu não tenho E eu não sabia Tá ligado Se era difícil Se era fácil Tá Mas tipo Pô Mal sabia o que eu tava fazendo Montei a máquina Falei Vai A hora que eu comecei a tatuar Falei Nossa A barriga é mó estranha A pele mole Tipo Vibra pra caralho E aí a pessoa Pô dói Aí ele respira Então Mexe muito também Mas enfim Ficou legal a tatua E você tatuou A sua mãe tem tatuagem? Então E a minha mãe Não Minha mãe não tem Nenhuma tatuagem Minha mãe é completamente Lisa de tatuagem E ela não gosta muito também Nunca gostou muito Mas tipo Sei lá Ela sempre aceitou Até porque meu pai É inteiro tatuado Mas por exemplo Quando eu fiz a minha primeira tatu Ela não gostou Ela ficou tipo Eu queria uma tatu E eu pedia pra ela Falei Mãe que era tatuagem Ela falava Não Nem fudendo Só quando você precisa de 18 anos E aí eu pedia pro meu pai E aí ele falava Ah não Porque sua mãe vai brigar comigo Né Aí eu tive a brilhante ideia Um dia Falei Pai Quero fazer uma tatu A gente devia fazer uma tatu Juntos Vamos fazer a mesma tatu No mesmo lugar Isso é uma estratégia pânca Aí ele já Vamos fazer Já fomos no mesmo final de semana Já fomos lá Fizemos a tatu Minha mãe ficava Nossa eu não acredito Que você fez esse negócio No seu braço Não sei o que E o que vocês tatuaram? A gente tatuou esse peixinho aqui E o que significa pra vocês O peixe? Pô Meu pai sempre pescou E mergulhou Então tipo Foi uma parada Que a gente sempre fez junto Desde que eu era muito pequeno Sempre teve essa relação Assim com o mar Com pesca E mergulhar e tal E ele também é cozinheiro Então ele cozinha Comi muito peixe na vida Por causa desses fatores Então sei lá Acho que o peixe Foi uma coisa que a gente achou Que representava legal Assim a nossa A nossa relação A nossa família E a gente decidiu fazer o peixe Irado Acho que tatuagem Realmente tem que ter sentido Tá ligado? Acho que nem todas Essas tatuagens Que todo mundo faz Tem sentido Mas é legal você ter Umas tatuagens Que tenham sentido E você fazer uma tatuagem Com seu pai Pô deve ser uma parada Muito irada Sim Então eu espero Que a sua mãe também Um dia faça essa tatuagem Então a minha mãe Não fez ainda Mas na verdade Meu irmão e meu avô Fizeram A mesma tatuagem A mesma tatuagem Mas eles fizeram depois Mas aí fui eu que fiz neles Porque daí Quando eu comecei a tatuar Aí Meu irmão falou Ele falou Pô quero uma tatuagem E ele também tem 15 anos Foi a idade que eu fiz E aí ele falou Para o meu pai Ele falou Pô pai quero uma tatuagem Todo mundo tem tatuagem Quero tatuagem Ele falou Beleza Mas o Pedro que vai fazer? Aí ele falou Tá beleza Demorou Melhor ainda Aí ele falou Pô mas não sei Aí um dia ele chegou Na gente e falou Pô o que vocês acham Se eu fizesse a mesma coisa Que vocês tem O peixe Aí a gente falou Pô lógico Legal Vamos fazer o peixe Aí beleza Comecei a montar Toda a parada lá Fiz o decalque Colei o decalque do peixe Aí meu avô chegou Aí ele olhou Falou Nossa Tomás Você vai fazer a mesma tatuagem E tal Falou Vou Meu avô tem 82 anos Não tinha nenhuma tatuagem Aí ele já sentou na mesa Olhou para a minha cara E falou Eu sou o próximo Nossa Aí eu falei Opa Que da hora Aí eu fiz no meu irmão Já na sequência Já fiz no meu avô E como que foi tatuar teu avô Cara foi uma loucura Porque eu tatuei um menino de 15 anos E um senhor de 82 Na sequência A mesma tatuagem Igual Nas dois E a diferença da pele É muito grande Porque no meu irmão de 15 anos Ele é branquinho Parece que está pintando uma tela A pele esticadona perfeita A pele esticadona perfeita Do meu avô Era exatamente o oposto Uma pele mais velha Enrugada E aí foi bem mais difícil Fazer no meu avô Do que no meu irmão Mas pô As duas saíram legais No final Que irado Todo mundo tem o peixinho Isso que é uma parada louca Do tatuador Porque você vai De tatuar Um moleque Obviamente aqui nos Estados Unidos Acho que tem que ter 18 Ou 21 Não sei qual a idade Mas acontece De aparecer alguém Com menos idade Com tatuagem Não sei Não manjo muito disso Mas aí você vai Tipo Você vai de tatuar Uma pessoa nova A uma pessoa mais velha E você tatua um braço Você tatua uma perna Cabeça Tipo Cara E cada lugar que você tatua Eu acredito que é uma Uma forma diferente de tatuar Não é? Tipo braço Você vai tatuar o braço Mas quando você vai tatuar O joelho de alguém Provavelmente é uma parada diferente Tá ligado? Pô Toda tatua é única É um desenho diferente É um design diferente É uma pele diferente É uma pessoa diferente Cada pessoa reage de um jeito Tem gente que sente mais dor Tem gente que não liga Fala que não dói Tipo Tem gente que cicatriza rápido Tem gente que tem uma tatuagem Que não cicatriza nem o fudente Que irado cara Eu queria que a minha filha Virasse tatuadora Porque imagina Eu ia ter muita tatuagem Eu ia muito mais Eu tivesse Tipo Eu queria ter um roommate Tatuador Tá ligado? Exato Pô Eu sempre pensei nisso Eu sempre pensava nisso Antes de começar a tatuar Eu falava Pô Que eu preciso muito Ter um amigo próximo Tatuador Sorte do teu pai Quantas tatuagens já fez do teu pai? Uma só Só uma? Só uma É porque ele tá lá no Brasil Mas é capaz de ser um cole A gente se vê pouco Tipo Pela questão de eu morar aqui Ele tá no Brasil Mas pô No mês que vem Eu tô indo pro Brasil Certeza que a gente vai fazer mais uma Ele sempre fala Faz em tua vontade Já vamos fazer a próxima Cara, isso que é a parte legal Tá ligado? Da tatuagem Eu sou o cara mais apaixonado por tatuagem do planeta Eu amo tatuagem Só não tenho muito mais Porque, cara Uma que eu não tenho tempo Pra tatuar o tempo inteiro E se eu gastar todo o dinheiro com tatuagem Eu tô, meu, ferrado Porque eu, sinceramente Eu gastaria muito dinheiro Tanto que, cara Eu tenho a minha meta de tatuagem Que é Vou fechar os dois braços As duas pernas As minhas costas inteiras E o peito Eu não vou Na barriga já não vou fazer, tá ligado? Eu acho, tá ligado? Não sei A hora que tiver tudo completo Não tiver mais espaço Você vai falar Ah, acho que a barriga é tua branca É só a minha barriga Coisa que eu sei Que eu não posso fazer, tá ligado? Que é o pescoço e mão Tá ligado? Porque, tipo Até no meu trampo Me perguntaram Pô, você não vai fazer pescoço e mão, né? Ah, de repente Não sei E os caras Não, cara Pô, é na TV estranha Então, tipo Se for atrapalhar realmente na minha carreira Então, de repente Pescoço e mão Eu não tenho necessidade de fazer Por enquanto Quem sabe quando você se aposentar? É Tá ligado? Não tira essa possibilidade, né, cara? Nunca E, cara Eu tava olhando o seu Instagram E eu vi você Você faz Jiu-Jitsu Também Cara, eu treinei Jiu-Jitsu Durante uns dois anos Quando eu morava no Brasil Meu pai Fissurado em Jiu-Jitsu Eu treinei todo dia Então, a gente começou a treinar Junto na real E aí Tipo Sei lá Eu tenho outros focos também O skate O surf Então O Jiu-Jitsu sempre foi uma coisa mais Que eu sempre treinei Mas nunca foi uma parada que eu dei 100% de mim Digamos assim, sabe? E aí depois que eu vim morar na Califa Ficou um pouco mais difícil Porque no Brasil era mais fácil Eu treinava com meu pai Eu tinha vários amigos que treinavam Então era uma motivação muito maior Eu cheguei aqui Eu não conhecia ninguém que treinava Aí, tipo, pô Perto da minha casa Assim Perto do lado Não tem nenhuma academia legal As que tem São Mais afastadas Que aí já fica mais difícil Pra eu conseguir No meu dia a dia Então acabei Deixando de treinar Assim Constantemente Mas vira e mexe Assim Pô Quando encontro meu pai Quando encontro os amigos Pode crer É engraçado, cara Você comenta bastante Do teu pai Eu percebi Tipo Seu pai Tipo Agora eu sei quem é seu pai Porque eu vi o Instagram lá Eu vi você tatuando Você falou Tatua a barriga Um coroa todo tatuado Só pode ser teu pai E tipo Vocês são parecidos Tá ligado Tipo E esse relacionamento Parece que vocês são bem amigos Tá ligado Pelo que você menciona Tá ligado Tem a tatuagem Tem o jiu-jitsu Seu pai surfa também Não Meu pai não surfa E não anda skate Nem a sua mãe surfa Na skate Nem a minha mãe Seu irmão surfa Na skate Não Só eu Só você mesmo Isso foi uma parada Muito tipo Que fui eu Fui eu que olhei pra aquilo E falei Mano eu gosto disso aqui Eu comecei Eu ouvi o skate Falei Pô eu gosto do skate Eu comecei a andar de skate Eu fiquei Quando eu comecei a andar de skate Antes eu jogava bola E tal E aí o dia que eu comecei a andar de skate Eu parei de fazer todo o resto Eu não queria fazer mais nada Eu não queria Fazer outra coisa Eu queria andar de skate Só andar de skate Cara Eu vi nas suas fotos Você dando uns aéreos Irado Tipo Não vi você andando de skate Mas Aparentemente Você anda muito bem de skate Tem até a foto Você com Com o Com o Bobby Burkley Tá ligado Você conhece ele Você tem algum relacionamento Então O Bobby Pô Foi uma pessoa que assim Eu vi vídeo dele a vida inteira E tal E foi uma das pessoas Que a Califórnia Proporcionou Eu virar amigo do cara Tipo Eu virei amigo Íntimo do cara Assim Eu morei na casa dele Durante quase dois anos Sério? Sério Caraca Eu passei dois anos ali Que tipo Pô Cheguei aqui Eu tava morando em um lugar E aí ele Já tinha Dois amigos meus Tavam morando lá O Ítalo e o Jean Que é irmão dele E aí ele falou Pô Tenho mais um quarto Lá e tal Tô de bobeira Você não quer morar lá Aí eu ainda falei Pô Vou morar lá Ainda vou gastar menos dinheiro Do que eu gasto de aluguel Eu falei Pô Vou pra lá Vou ficar com meus amigos Aí eu mudei pra lá E pô Isso também foi uma parada Que Tipo Me ajudou muito Assim no skate Assim Pô Tinha uma pista de skate No quintal Pô Você vai morar na casa Do cara mais foda De skate do mundo Tinha uma pista de skate No quintal Então tipo Pô Acordou Tá de bobeira Vamos ali dar um grind Aí ali Pá Pá Brincava Pô Meu Que loucura isso Como que você conheceu ele Cara Eu conheci ele através do Ítalo E do Rony Que são skaters profissionais E grandes amigos meus Assim Desde a infância E aí Quando eu vim pra Calife Primeira vez Eles estavam aqui Porque eles vêm todo ano Na época de campeonato Pra treinar e competir Gravar e tal E aí Quando eu cheguei aqui Eles estavam aqui E eles andam na mega rampa Então eles estão direto Lá na casa do Bob Eles são amigos do Bob Então eu meio que conheci o Bob Por eles E aí Tipo Acaba sempre encontrando Na sessão Tá sempre ali Nos mesmos lugares Nas mesmas pistas No mesmo rolê Aí fui ficando mais próximo dele Até o dia que ele falou Pô Você não quer vir morar Aí eu falei Nossa Como assim Beleza Vamos aí É isso Eu não tinha nem noção disso Eu vi foto Vocês treinando jiu-jitsu Ali e tal Mas que irado Conhecer o Bob Eu vi o cara aqui Eu tô há 15 anos Aqui Eu vi o Bob Algumas vezes Tipo Nunca cheguei a trocar ideia com ele Vi ali Tipo Uma vez um show Tá ligado Acho que era até show do Seu Jorge ou do Supla Cara Não me lembro Foi um desses dois aí Tá ligado Tipo Se o Bob Tiver assistindo Fala Foi do Supla Ou foi do Seu Jorge Tipo Um desses dois Tá ligado Porque eu lembro que é um show Que eu fui Eu lembro a casa O Kane Tá ligado Que era uma casa de show Que tinha aqui Aí eu fui Primeira vez que eu vi ele Falei Caraca Tipo eu e ele Temos quase a mesma idade Assim Mas eu lembro que Pô Eu sempre andei de skate Nunca andei bem Tá ligado Mas sempre andei Tá ligado De skate Tanto que você vê aqui No meu Tipo estúdio tem skate Pra tudo quanto é lado Tá ligado A minha parada é distância Tá ligado É pegar o skate E ir longe Eu fiz uma viagem de skate De Los Angeles Até aqui em San Diego Tá ligado É então Eu vi isso no seu Instagram Hoje Eu vi que você postou Falei Caraca Que viagem É Fiz Fiz essa viagem E vou fazer mais uma Eu nunca tinha ouvido Ninguém que tinha feito isso É mano Tá vendo Isso é uma coisa que é legal Né Diferente Tem uma galera que sai Pô Que se não é aquele moleque Que saiu lá de Los Angeles Tipo você é louco Foi aquele skate ali Que tá ali Tá ligado Grandão Sim Sim As rodas Vai que vai É Não meu Foi tipo assim Não vou falar que foi tranquilo Tranquilo Porque cara Até as ladeiras Subi a ladeira de skate Eu tive que subir a ladeira Tipo Literalmente tipo Remando Tá ligado Sim E aí E tem mais uma por vir aí Logo logo Vai ser uma tipo gigantesca Eu vou atravessar um estado Americano inteiro Tá ligado Vai ser pra um documentário Eu tô fechando com umas marcas aí Legal Vai ser da hora Cinco dias Dormindo em barraca E tipo Se tiver de repente Sei lá Se tiver brasileiro na Flórida E quiser me ajudar Já fico Toca aí Eu sei que tem muito brasileiro Que me assiste na Flórida Se quiser deixar um ali Dormindo no sofá Eu troco uma ideia E cara É sério Eu fiquei agora Cara Eu não tinha nem noção Que você era amigo do Bob Que você morou na casa do Bob Tá ligado Tipo Você chegou a presenciar Um dos pulos dele Do helicóptero na rampa Vários Sério A parada é tipo É a parada mais absurda E mais normal lá Porque você tá ali de boa Daqui a pouco chega um helicóptero E pausa ali na Mega Aí lá vem ele e fala Ô meu brother ali O John veio aí Pra eu dar uma volta de helicóptero Ele vai Dar uma volta de helicóptero Daqui a pouco ele desce de paraquedas Que tuipinho Aí chega ali E aí Vamos andar de skate agora? Vamos Vai andar de skate O Bob tem as tatuas Ou ele não tem as tatuas? Tem Você tatuou ele ou não? Ainda não Pô Bob Deixa ele tatuar Pô Esses dias eu postei uma Que ele gostou Ele comentou lá Ele falou Pô agora sim hein Vou fazer a minha Pô eu vi uma que eu gostei Sua cara A do Do Bear Tá ligado? Sim Do urso Que ficou irada essa tatu Uma outra irada também Que é a que tem a Acho que é tipo um triângulo Tem tipo uma Murmode Tem uma Como fala? Uma Uma sereia Uma onda que vira o rabo da sereia É Meu Ficou irada essa tatu também Então é uma coisa que a gente vai trocar A ideia depois Que eu quero tatuar A gente tenta marcar alguma coisa aí Pra gente dar aquela tatuada E Que mais cara? Que mais? Tipo Essa vez que você foi pro Brasil Certo? Tipo Que você chegou a conversar Qual que é o nome desse tatuador Que você comentou do Brasil? É o Gega O Gega Gega Basile Você Tipo assim Os toques que ele te passou Você acha que Realmente mudou muito No estilo de tatuagem Que você tava fazendo Antes aqui Da Tipo Da sua visão Depois de passar Mais ou menos pela mão desse cara Cara Com certeza Com certeza Assim Tipo São coisas sutis Assim Que alguém que entende Mesmo te fala Que muda muito Às vezes é uma parada Tipo Que é muito mínima Mas que quando você Percebe aquilo Realmente muda muito Então cara Com certeza mudou muito E pô Como eu te falei Mês que vem Eu tô indo pro Brasil de novo Aí eu vou tá lá Tatuando lá No estúdio do Gega Ai sim Quem quiser Eu vou tá tatuando lá E vou ficar quase dois meses Lá tatuando direto E tenho certeza Que isso vai ser muito bom Pra mim também Tá ali Acompanhando de perto O trabalho dele Que é muito bom E ele faz bastante Tatuagem grande De estilos diversos Então Pô Só tem a acrescentar Pra mim né Eu tô indo lá Totalmente absorver Absorver tudo que eu puder E tatuar uma galera Esse é o motivo De você tá indo pro Brasil? Cara É um É Grande parte do motivo Mas também Porque tipo Eu só vou pro Brasil Máximo uma vez por ano Então Ver minha família Meus amigos Aí já vou agora Fim do ano Posso passar Natal Eu me venho lá E aí logo após Eu volto pra cá Pô que irado cara E deixa pra galera Então o seu Instagram Aqui Se a galera quiser tatuar Com o Pedro Então Qual que é O seu Instagram Meu Instagram Pessoal É PedroAtala Ponto PMA PMA E tem o do portfólio Das tatuas Que é literalmente Só tatu Porque o outro É uma confusão É skate É surf É arte É isso que eu vi Não sabia que você tinha o outro Então já deixei pra galera E aí tem o outro Que é o portfólio Só de tatuagem Que é PMA.inc Eu vou deixar Se você estiver escutando isso Na verdade Porque como é um podcast Tipo Muita gente só escuta Muita gente assiste Então Eu vou deixar No canal do Youtube Se você estiver assistindo Eu vou deixar Os links do Pedro Aqui embaixo E aí vocês podem Clicar E meu Entra em contato com o moleque É de São Paulo Tá ligado? E vou dizer Tipo Eu trouxe ele aqui Porque vale a pena Tá ligado? Eu não vou trazer gente Aqui no podcast Que meu Não tem conteúdo Que se o cara Não tatuasse bem Eu nem ia trazer E eu trouxe E eu trouxe Porque realmente O moleque tatua bem E eu quero tatuar com você Tá ligado? Uma coisa que a gente vai ter Que trocar uma ideia Tá ligado? Com certeza E porra velho Muito obrigado De verdade Cara Só tenho que agradecer Você ter vindo aqui No podcast Tá ligado? Obrigado a você É uma honra Poder estar aí Vim aí Poder expor um pouco mais Do meu trabalho De quem eu sou Aí pra galera Foi irado Eu fico feliz E fico feliz em ajudar Cara Esse é o verdadeiro motivo Do meu canal no YouTube E quem assiste Ou quem escuta agora Sabe que a minha intenção É ajudar Rapaziada Tá ligado? Eu vou trazer Tipo aqui O intuito aqui do podcast É realmente trazer A brasileirada Que faz alguma coisa De interessante Que pode mostrar Pra galera que estiver assistindo Qualquer lugar do mundo Que estiver assistindo Tá ligado? Que pô Tem tatuador bom brasileiro Fazendo a coisa direito Tem músico brasileiro Aí fazendo a coisa direito Tá ligado? Tipo Vou trazer gente Até da mesma área Que eu trabalho Tá ligado? Que é de filme Televisão Vou trazer aqui Pra trocar uma ideia Tá ligado? Pra mostrar Que tem uma molecada Tem uma galera Fazendo uma parada legal Tá ligado? Pô não Realmente Aqui na Califa É Você vê Muita gente com talento Né? De diversos Setores diferentes A galera da música A galera do esporte A galera da mídia E Pô Realmente tem Mó galera aí Que tem alguma coisa Pra acrescentar Pra falar aí Então É esse o intuito aqui Tá ligado? Mostrar pra Pra galera Que tem coisa boa aí Tá ligado? Que brasileiro Não sai do Brasil Só pra fazer besteira Como eu já escutei Muitas vezes Tá ligado? Tem brasileiro Que nem o Pedro aí Tem brasileiro como Tipo Toda essa galera Que por enquanto Tipo Passou aqui pelo podcast Que é uma galera Que faz uma parada legal Tá ligado? E Pedro, valeu mano Obrigadão de verdade Cara Obrigado a você Um grande prazer E cara Vou te trazer de novo aí Tá ligado? De repente um dia Pra eu trocar ideia Não só de tatuagem Que a minha intenção É todo mundo que vir aqui Voltar A próxima vez A gente Bota um tema E troca ideia De sei lá Qualquer outra coisa Tem muita coisa ainda Pra gente trocar ideia De skate De surf Até mesmo de tatuagem Sim A próxima vez Se você voltar Já vou estar com a minha tatuagem Feita por você Em alguma parte Do meu corpo Aqui E aí a gente Comenta Se é bom Valeu Pedro Obrigadão de verdade E meu Se você quiser Seguir o Pedro Vai estar aqui Nas descrições O Instagram dele E as mídias sociais Então por favor Segue o cara Vai lá Comenta Bombardia o cara De comentário Nas fotos dele Certo? E obviamente Se você é novo No meu canal Por favor segue lá Que E obviamente Se você estiver assistindo Escutando O nome deste show Aqui é o Praz Cabeça Que é feito dentro Do Rise Up TV Certo? Então por favor Me sigam Se você é novo aqui Por favor Se inscreva Comente Só não me xinga Que é isso aí E se você curte também Eu faço daily vlog Tenho vídeos Todos os dias No meu Instagram Que é Arroba Luiz Riso 33 E o Instagram É bem grande Eu tenho bastante gente Me seguindo Eu tenho mais de Tenho mais de Não Eu tenho quase 20 mil Seguidores lá Então galera Vai lá Comenta E se você puder Passar pra rapaziada Pra todo mundo Esse podcast Aqui Ou o vídeo Fico muito agradecido Certo rapaziada Muito obrigado De verdade E vamos curtir sempre Não só o destino Mas também a jornada Que é importante See you guys Next time Transcrição e Legendas por Quintena Coelho